Professor, 15 a 8, o Iferno, o Gal falou que o time que quer ser campeão, tá vazando aí. O time que quer ser campeão, ele vira esse tipo de jogo, ele vira esse tipo de jogo. Falando pessoalmente, o primeiro Ralf de CT, a gente não tava conseguindo ficar estrategicamente na frente deles. A galera tem jogado um Iferno aqui um pouco diferente das IMAIs, eles tão jogando muito do 100 pra banano no começo do jogo. E aí isso cria um cenário um pouco diferente desse jogo. Então isso tem criado algumas situações no final do round diferentes pra gente, que precisam ser melhoradas. Como não é um jogo muito comum, a gente não enfrenta muito isso, então não se fala muito sobre isso também. Mas as últimas duas Iferno teve componentes disso, então a gente precisa dar uma olhada nisso. E isso faz com que o nosso feeling durante a partida não seja muito bom, né? Porque a gente tá sendo outplayed ali na maneira que tá sendo jogada. E aí individualmente a gente não tá segurando os bombs também, mesmo tendo oportunidades. Algumas exercizes estavam entrando muito fácil, housepots estavam passando, e aí isso vai deixando o time muito complicado, né? Aí começou o jogo de terra e na Iferno, fizemos um bom pistol. E um pouco de falha minha ali no anti-eco, não fizemos um anti-eco legal, complicou de novo. Então, primeiro momento de recuperação, passou oportunidade de novo. Mas mais durante o decorrer do Ralf, acho que lá pro 14º round a gente conseguiu fazer um eco. E, putz, foi ali um pouco na minha iniciativa de abrir meio de Ico, conseguir pegar um entry, uma bagunça na base CT. Isso fez com que a gente ganhasse um round importante. E acho que aquele round meio que deu uma acendida na galera. E eu passei também a mudar um pouquinho de rolo de TR, comecei a controlar mais o domínio da banana. Normalmente o Vini e o Bozo faziam isso com bastante maestria, mas a galera não tava com feeling muito bom nesse game. Eu percebi isso e tentei ser a peça ativa ali naquele momento, o time tava precisando. E aí eles estavam atrás, dando suporte, estavam bangando, estavam fatipando. Então a gente meio que inverteu as rolos ali, e a gente acabou, na superação, conseguindo encontrar. Ajudou um pouco também o fato que eles começaram a tentar acelerar pra fechar o jogo. Várias situações de mid-round, eles estavam entregando kills pro Shelly e pro Fer, ali do décimo ponto até o décimo quinto. Então a gente só de dominar a banana bem dominada e fazer os rolos bem feitinhos, estavam saindo situações que a gente conseguiu converter. E assim viemos de volta na inferno, né? Foi um bom jogo, os caras estão jogando bem. Não é um time qualquer não. Ótimo. Obrigado.